Quero ver como é andar na minha garota Esse capacete é muito ruim, meu Fica apertando o pescoço Eita porra Não sei como é que o Sander consegue usar o esqui Ai, que fome Ai, que fome Vai demorar pra fazer os negócios lá? Não muito Vão fazer no teu pai? Não sei, tem que ver se eles estão em casa Tem que lavar um monte de coisa, tá ligado? Que papel é aquele será? Será que dá pra trocar por outra coisa? Ai, tá muito frio Puta que pariu Senão ele vai brigar comigo porque eu bati a câmera dele Foi sem querer, ué Além do negócio do pescoço ser ruim Que fica apertando Essa viseira aqui é uma maior Que só abre Eu acho Dá pra gente colocar Abre duas vezes Tipo, pra cima Assim A minha dá pra regular o quanto quiser Aqui dá pra regular só umas Em duas etapas Eu acho Duas ou três no máximo Aqui dá para realmente Um segundo Não sei por que nos encontros de moto tem que estar sempre frio. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Vamos no mercado, comprar umas coisas pra comer, na verdade comprar umas coisas pra fazer um rangão top da balada. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Ah, tá louco.